Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui gravar mais um dia na leitura do livro Ministério do Espírito Santo. Hoje na página 41 nós vamos falar sobre o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Se você não acompanhou os nossos vídeos anteriores, do primeiro capítulo até aqui, você pode, que está vindo aqui na nossa descrição, instalar um link que vai direto para a playlist, onde você pode acompanhar cada um na sequência. Então vamos aqui ao estudo de hoje, ou a leitura de hoje na página 41. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Durante o tempo em que cumpriu o seu ministério terreno, o Senhor Jesus ensinou tudo o que os discípulos podiam aprender. Sua revelação não foi incompleta, mas suficiente para a posse do reino de Deus. É claro que havia realidade bem mais profundas a serem mostradas pelo Filho de Deus. Mas os discípulos não conseguiram absorver, pois não tinham estrutura espiritual. Afinal, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Além daquilo que não foi falado por causa da falta de compreensão dos discípulos, havia o fator, ou melhor, havia o fato de que muito do que foi ensinado pelo Senhor Jesus já havia sido esquecido por eles. Ao saber disso, você pode pensar que faltava inteligência, atenção ou boa vontade para aprender por parte dos discípulos. Mas não! O que faltava era discernimento e entendimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que suas palavras são o Espírito de vida. Portanto, seus ensinamentos têm um cunho estritamente espiritual, de maneira que a mente humana não consegue assimilar naturalmente. Por isso, podemos afirmar que nem mesmo as mentes mais brilhantes que já viveram neste mundo, como a de Platão, Aristóteles, Albert Stein, Steve Jobs, teriam a capacidade de entender e de ensinir a palavra de Deus se o Espírito Santo não revelasse a eles. Embora fosse considerado o gênio deste mundo, a inteligência desses homens era prodigiosa, posso dizer assim, espiritual, apenas no conhecimento humano, pois no entendimento espiritual eles eram completamente leigos. Então, quando o Senhor Jesus fez a revelação de que a missão de ensinar a respeito de tudo era orientações pessoais e tomada de decisão para a vida toda, era obra do Espírito Santo, ele mostrava que a ação do Espírito de Deus engloba feitos tão excepcionais para uma pessoa que é impossível ela tomar o conhecimento disso e não desejar até sacrificar para aquele próprio rei em seu lugar. Quantos, ao lerem sobre o QI altíssimo dos gênios deste mundo e de suas grandes proeza, não desejam ter também tal inteligência? Há quem pague caro para ter uma consultoria de alguns minutos com alguém bem-sucedido, só para ter acesso a um conhecimento diferenciado. Mas quem tem o Espírito Santo não precisa desejar ter a inteligência de ninguém, pois ele oferece privilégio incomparavelmente maior, afinal, a mente divina não pode ser comparada a nenhuma mente humana. Por meio do batismo com o Espírito Santo, temos acesso à mente do Criador, de maneira que os pensamentos de Deus passam a interagir com os nossos próprios pensamentos. Isso é algo tão grandioso que se somarmos a inteligência de todos os seres humanos, ainda assim seria um pequeno fragmento de sabedoria, do conhecimento e da inteligência que há na mente de Deus. Hoje, quase dois mil anos depois daquela noite no cenáculo onde a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita, precisamos dizer alto e bom som que o Espírito Santo não foi sepultado com os apóstolos, nem as preciosas promessas do Senhor Jesus caducaram. Tudo o que o nosso Senhor se comprometeu a fazer, Ele faz. O Espírito de Deus já foi enviado no Pentecoste e tudo o que o Espírito Santo fez no passado, Ele faz hoje. Eu quero que você compreenda a respeito do que nós falamos, que é interessante. Por mais que você seja uma pessoa dedicada, por mais que você seja uma pessoa interessada nas coisas espirituais, se você não tem o Espírito Santo, então você se torna uma pessoa leiga no assunto da fé. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tem o entendimento de fato, toda letra pode se tornar confuso. Quantas pessoas que elas estão confusas por causa da sua dedicação nas coisas espirituais, porém, não tem o entendimento da Palavra de Deus. Se você quer esse Espírito, é preciso que você invoque com toda a sua força, de todo o teu coração, com toda a sua alma, de todo o teu entendimento, com sede, e assim você receberá. E creio que uma vez que você diz, eu quero, ali já tem uma ação do Espírito Santo que colocou dentro de você. Você foi privilegiado. Se você deseja, faça isso o mais rápido possível. Curve-se a Deus, busque a Ele, e Deus lhe há de abençoar. Tá certo? Eu fico por aqui. Se você deseja receber as notificações dos próximos vídeos, por favor, vá lá no inscreva-se, clique, até está escrito, inscrito. Aí você clica depois naquele sino. Aí quando você clica no sino, aparece todas. clica novamente em todas, e assim você estará inscrito, e também estará notificado. Quando nós postarmos o próximo vídeo, você já vai receber imediatamente. Acesse o próximo vídeo, o próximo vídeo. Amém.